O candidato a primeiro-ministro de Portugal disse que não vai deixar Lula entrar no país. O deputado porriduques Antré Ventura, candidato do partido, que é direitista, chega ao cargo de primeiro-ministro de seu país, disse nesta quinta-feira, dia 7, que se for eleito vai proibir a entrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT para as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. A Coreia do Sul realiza exercícios com fogo real contra ameaças de mísseis dos norte-coreanos. A Coreia do Sul realizou exercícios militares utilizando atilharia real nesta quinta-feira, dia 7, em demonstração de força contra uma potencial ameaça norte-coreana. O ministro da Defesa da Coreia do Sul divulgou vídeos que mostram jatos de combate disparando mísseis AIM-9 Said-Winder. Ao menos 18 mortos em ataque atribuído ao Grupo Estado Islâmico na Síria, segundo organização não governamental. 18 pessoas, a maioria civis, morreram nesta quinta-feira, dia 6, em um ataque atribuído ao Grupo Estado Islâmico no leste da Síria, anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Além disso, mais de 50 pessoas estão desaparecidas após o ataque e os confrontos que eclodiram entre os agressores e as forças para o governo, acrescentou o OSDH. Esse foi o Jornal Dedo, espero que vocês tenham gostado, dá um like no vídeo, se inscreva no canal Edvlog e ative o sininho para receber mais vídeos. Boa noite e até o próximo jornal. Boa noite e até o próximo jornal.